Uma iniciativa da Coordenadoria da Infância e Juventude busca ajudar estudantes afetados pelos estragos causados por temporais no Vale do Taquari. E todo mundo pode ajudar. Conheça a campanha Recomeçar é Preciso. O ciclone extra-tropical que atingiu a região em setembro deste ano devastou várias cidades. O impacto foi tão profundo que mesmo dois meses depois, muitos moradores ainda tentam reconstruir o que tinham. E se no começo a urgência era por mantimentos, roupas e material de limpeza, agora a ajuda pode chegar por meio de livros e material escolar a serem doados a crianças e adolescentes. Neste momento agora lançamos dentro do Recomeçar é Preciso, vislumbrando a questão da educação, principalmente das escolas públicas e de crianças e adolescentes vulneráveis, fez uma campanha especialmente de materiais escolares, de livros didáticos e também de literatura. A estimativa da Secretaria de Educação de Rocassales, uma das cidades mais afetadas pela enchente, é que mais de 340 alunos foram impactados de alguma forma. Além disso, a biblioteca pública perdeu em torno de 3.200 exemplares do acervo literário. Já em Engandado, seis escolas municipais tiveram as bibliotecas destruídas. E das duas escolas estaduais atingidas, uma perdeu todos os exemplares de livros que tinha. Toda a colaboração, toda a solidariedade neste momento é muito importante, e principalmente pensando que essas crianças e esses adolescentes de Rocassales, de Mussum especialmente, de Lajeá, do Cruzeiro do Sul, eles perderam tudo. Livros, livros, livros importantes de literatura, é muito importante nessa fase a leitura, então é com este olhar que nós miramos essa campanha. Quem quiser ajudar, pode doar itens de papelaria, material escolar e livros, novos ou usados, desde que estejam em boas condições. Eles podem ser didáticos ou de literatura em fã do juvenil. Caixas de coletas estão espalhadas nos prédios 1 e 2 do Foro Central, no Palácio da Justiça e no Tribunal de Justiça em Porto Alegre. Espero a colaboração de magistrados, eu sei que magistrados têm bibliotecas que são muito importantes, têm material, todos têm material escolar em casa, que tragam aos foros para nós. O poder judiciário mesmo vai encaminhar dentro daquelas necessidades das crianças e adolescentes com maiores necessidades, mais carentes de mais alta vulnerabilidade social do Vale do Itacoari. Recomençar é difícil, mas preciso. E com o apoio de cada um, fica um pouco mais fácil.